Transição aprendida Passei toda a vida a mandar mordidas Na fruta proibida a tentável escondida Minha mágoa contida Meus calos, minhas feridas Com posses e cridas Mas é mentira, já dizia pais Tive que ir ao fundo pra mirar os corais Já aprendi a apanhar os sinais E não caio mais E o amor onde é que tá? Procurem que onde é que tá? Por mais love, mais peace Mais hugs, mais kisses Eu vejo mais kisses, eu vejo mais kisses E o amor onde é que tá? Procurem que onde é que tá? Por mais love, mais peace Mais hugs, mais kisses Eu vejo mais kisses Eu vejo mais kisses Eu vejo camadas Quantas camadas Quantas camadas Pra ser feliz O que é que eu preciso? Camadas Quantas camadas Pra ser feliz O que é que eu preciso? Camada a praça Pois tudo passa Hoje só tu bastas Se é puro não se gasta Para quem tá quitado? Se o ouro é pintado Corpo imprequitado Mas todo editado Fake till you make it De facto é tô acordado Não há nada mais sexy Que diz a verdade E o amor onde é que tá? Procurem que onde é que tá? Por mais love, mais peace Mais hugs, mais kisses Eu vejo mais kisses Eu vejo mais kisses E o amor onde é que tá? Procurem que onde é que tá? Por mais love, mais peace Mais hugs, mais kisses Eu vejo mais kisses Eu vejo mais kisses Eu vejo que a mais Amém. 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 Camadas. Quantas camadas. Para ser feliz. O que é que eu preciso? Camadas. Quantas camadas. Para ser feliz. O que é que eu preciso? Amém.